O meu desafio O meu desafio O meu amor 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 Imagina você saber o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chovei você todinha E você gostou Tá ficando complicado de paz Não dá pra esconder Nossa amor tá aumentando Já estou te amando É não só você Tá ficando complicado de paz Não dá pra esconder Nossa amor tá aumentando Já estou te amando É não só você Mas o problema é seu marido Que eu só procurando Te consagrar Já fico dessa vez Porque não tá sendo Que vai me matar Imagina você saber o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chovei você todinha E você gostou E meus dias eu soube Se faz contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chovei você todinha E você gostou E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Mas o problema é seu marido Que já tá curando Que a nossa larga Já fico dessa vez Já fico dessa vez Deixa esse cara por favor E você gostou Vamos embora Cara por favor Cara por favor Você é o que eu faço contigo Você é o que eu faço contigo Você é assim Sonha pra mim Quando não te vejo Eu penso você Desamonhecer Até quando eu me deito Eu gosto De você E gosto de ficar com você Se eu quiser Sucesso, música, isso Eu melhor, amiga É o meu amor A gente canta A gente canta A gente não se cansa E ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Seu padrão Seguiam dentro da escuridão Seu guisenda Meu caminho Eu sigo Nunca me sinto só Você é assim Você é assim Você é assim Você é assim Um pé, um pé, um pé, senhor Eu gosto De você Oi E gosto De ficar com você Meu que ser Eu sou feliz contigo Meu melhor, amiga É o meu amor A gente canta A gente canta A gente não se cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu farão Amiguinha O que é um pé, um pé, um pé, um pé E a gente não se cansa Seus olhos Meu caminho Eu sigo Nunca me sinto só Você é assim Eu sonho pra mim, você é assim Eu sonho pra mim, você é assim Alô, baluzinho, produções Olha o que chegou pra nós, M10 Ai, canção do cão Onde as suas mãos vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Vem levar onde você for Pensando enquanto o sol É o seu amor E agora é a hora de dizer Ei, 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 ei Não vou negar por eu E outra pessoa Eu não sei virar Tem que ser você Tem que ser você Se você é necessário entender Me leva onde você for Estar em seu amor Estar em mundo só Eu não sei virar Eu não sei virar Tem que ser você Tem que ser você Se você é necessário entender Cadê a minha boca Te amar assim Te amar assim Tudo tão bonito Mas o outro infinito Parecido Com borboleta de hoje Com borboleta de hoje Hoje é alguém Agora você volta Se você é necessário entender Se você é necessário entender E ver que entre dois pontos Sempre tão abando Mas ainda não sei quem E você dizer O que mudou E nada está aí Mãe dizem que a gente se Estranha de calma E você E você Vem tudo em nós, porque o boletra sempre voltam e os seus artes sou eu Vou tirar, peraí E a cervejane, o repertório é assim, o negócio de ensaiar é ao vivo Pode deixar, pode deixar, perfeito Bota uma bagação e se peixe, caralho Já sei namorar, já sei beijar e ligar agora Só me falta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar agora Só me falta sair Não tenho paciência na televisão Eu lanço uma audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo Ninguém é bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Ó o fogo! Já sei namorar, já sei chutar a bola agora Só me falta sonhar, já sei onde ir, já sei onde ficar agora Aí! 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 Eu tenho paciência na televisão Eu lanço uma audiência para a solidão Eu sou de ninguém Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Tô te querendo Tô te querendo como eu te quero 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 Tô te querendo como Deus quiser O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós a procurar Preteço um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto saudade Das loucas juntas do calor Nosso vacio de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos vão mexendo pra brincar Final 15-04 Se a gente fica junto no tempo Sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra ser Mas já estamos tão perto, tão perto do coração Alô, Ferreira, saluzói Boa liga, boa liga O homem me arruma com isso a dessa Eu troco na minha, vai Já é tarde, tá frio É noite, é sozinho Vim, não sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Obrigado, meu irmão E não, vou lhe dar a minha Oh, oh, oh Sei quem sabe, amor Nossa relação tem tudo pra ser Nossa relação tem tudo pra ser Já estamos tão perto, tão perto do coração Passa a camisola pra ele lá De chapéu lá Antes de gravações Tô gravando tudo Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Tô aqui nesse quarto Tô aqui nesse quarto, zozinho com a solidão E aí Imaginando se você Eu sou um amigo Quando me... Eu quero ouvir Eu quero ouvir Esperando amanhecer Comi aqui Comi aqui Foi o que eu sempre quis Vai me fazer Vai me fazer Feliz Quando você lembranças espalhadas pelo chão Alô, quer o vídeo? O amigo Seu quadros Só se não tá Solidão Imaginando se você Que sou em mim Quando me... Deixa ali, deixa ali Comi aqui Comi aqui Foi o que eu sempre quis Vai me fazer Também vai ser feliz Uma liga Viver É diferente de tá vivo Viva Viva Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi por a ilusão E aí Mas uma vez quebrei a cara Você me demonstrou Sem hora de momento Pegando e ainda mais M10 Minha banda Segura, segura Porque... Prometecer Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu sinto o seu cheiro Quando o nosso me toca Veja me tira e se apaga Esvatar Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou Você me demonstrou Sem hora de momento Pegando e ainda mais Grigou Eu quero ouvir você aí Quem vai voltar Primo, dá um gritão E aí Quando chego da rua Eu sinto o seu cheiro Quando o nosso me toca Veja me tira e se apaga Esvatar O amor Achei Achei Eu sinto o seu cheiro Prometecer Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu sinto o seu cheiro Quando o nosso me toca Veja me tira e se apaga Esvatar O amor Perdão Segura, segura, segura Segura aí M10 Eu sou o Fili Fior Fior Uan Liga Entende Tramações Bora, porra Abre meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra mata meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa Hoje eu levantei na cama E tem um beijo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de trás, irmão A vida é de boa, não precisa de muito Só preciso de dinheiro pra comprar o mel CQCDs, o top do repertório O abenço é só a fé, só a fé, só a fé Só preciso de dinheiro pra comprar o mel O abenço é só a fé, só a fé, só a fé O abenço é só a fé, só a fé, só a fé O Chimidês Hoje eu levantei na cama Eu vejo nas crianças Tudo isso foi de graça, irmão Pois as boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito Traz essa camisa pra mim que eu vou vestir ela Só preciso de um dinheiro pra comprar o mel O abenço é só a fé, 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 Alguém aqui, pô. Olha! Segura, 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 segura. Homem, não joga mais não esse celular, não. Se pega em minha cabeça ou na cabeça de alguém. Essa eu gravei com o Gustavo Lima, hein? É, telegramação, hein? Palavras não passam, não dá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sempre tenho um porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torna as costas, me dá o passar A maldade do tempo e fez me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu sempre tenho um porquê de visão Olha os meus sonhos no espelho E eu nunca fomei a mão Olha! Qual a razão passa, não dá pra entender Esse medo que cresce, só para É uma história que se complicou Essa eu tenho por ter Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torco as costas, me dá um cansaço E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho a mim Eu mudo um lado da cama E eu ligo a televisão Eu olho os meus olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora! Oh! Prepara o celular aí, Charles Joga a luz no povo, Magelão, por favor Que defendeu, levanta a mão aí Que vai beijar na boca e vai namorar hoje Agora, joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Chegou da manhã e eu aqui Chegou da manhã Toda a honra e toda a glória Dada a quem? Ua Liga Bonita e Gado Nelore Só tem quem? Bora, porra! Entra de gravações Davando o cu Serencio Natanzinho Covarde assim, meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra... Ora, ora! Quando eu dormi na bela Por aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você, meu sonho E eu, seu toquei Cinco da manhã e eu aqui Cinco da manhã e eu aqui Cinco da manhã e eu aqui Dessa cama pra se duveta Me tô E tá Se cê sabe bem É você, meu sonho, meu sonho Patrícia, o Messias, é com você, é com você Não tem pensar porque não presta Não tem pensar porque não presta Chegou da manhã e eu aqui fazendo meta Não tem pensar porque não presta 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 Essa gente gravou com o safado Lava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você jogou O meu coração não dá mais Grupo litoral, galera, que é chofé de caminhão O ameaçou o tempo, você pode depois que eu só Bebou as minhas malas e se cruz pra fora Eu deixei de me levar pelo céu Eu tava cedo, apaixonado, eu tava indo pra cedo Sabia assinar, tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no galento do seu apartamento Tendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Toda aqui no galento do seu apartamento Tendo com suas amigas E soltando Joga no balanço M10, não dá mais, não dá mais Não dá mais Você é maluca, pirada, fingida 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 Eu tava cedo, apaixonado, eu tava indo pra cedo Eu quero ouvir vocês cantando aí, vambora, vambora É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Toda aqui no galento do seu apartamento É verdade o que todos diziam É verdade o que todos diziam Pra que hora? É verdade o que todos diziam Existem dois cegos de pessoa na picada A pior dia, você sabe todos? A vida do solteiro é uma loteria E essas madrugadas A gente nunca sabe quem tá enganado com a noção A gente, por exemplo, era além do colchão Mas você não pensava assim não Mas você não pensava assim não Eu não pensava dentro de uma banheira A gente nunca sabe quem tá enganado com a noção A gente nunca sabe quem tá enganado com a noção A gente nunca sabe quem tá enganado com a noção A gente nunca sabe quem tá enganado com a noção Mas você não pensava que eu não pensava Você não pensava que eu não pensava Seu dinheiro na parada Ela bastou na braquiária Essa música merece uma dose Quem tá bebendo aí Pode deixar, pode deixar Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tô só se eu rir Não vira não a câmera não Vai descer que eu rir Vou deixar você Ao meu lado A solidão Como fui magoar Meu grande amor Eu esqueci O amor que me deu Divanar Aqui Não, acabou Você gosta de jogar celular Tá bom Tá machucando o povo Deixa eu ver Vai super caro Pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Você vai no portão Sei que vou chorar Divanar É quem? Ele não O amor Eu vou beber você Meu amor O amor Eu vou sentir você Perco de mim Largo e vou beber você Divanar Mal te danar Amar melhor